E aí, fomiga? E aí? Ah, meu Deus, que medo! Você mora aí, cara? Ai, 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 ai! Meu Deus, ela ataca os outros! Isso é perigosa! O pai não vai me brincar com você não, doida! Você já tirou todo o seu pano lá de dentro, fazendo mó bagunça! Eu vou te morder! Ah! Ah, 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 ah! Eu vou atacar você também! Fomiga? Meu Deus, que medo! Cadê a fomiga? E aí, fomiga? Você mora aí, zé? Fomiga? Eita! E aí? Tchau, tchau! Vamos lá, bom para você. You want the wet food, too? Do you want the wet food, too? We're about to dry! Whoa, 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 whoa 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 Oh, mãe, você sabia que comeram meu chinelo? Quem falou? Uai, eu encontrei meu chinelo hoje comido Mentira! Comeram meu chinelo novinho Eu quero saber quem que com... Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 Okay, Romy, here we go Last time, we got this Shake, good boy Sit, Romy, sit Sit, good Sit, shake Good job, 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 good Tchau, tchau. Tchau, tchau. I know the influence, I know the impact, and I know the vibes. And the girlies love the vibes, and that's just what it's about. And the girlies love the vibes, and that's just what it's about. And you asked me to stay over. And the girlies love the vibes, and that's just what it's about. And the girlies love the vibes, and that's just what it's about. Thank you, sweetie. Thank you, bye. 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 Obrigado.